e aí rapaziada do canal sábado na tarde quem tá em casa aqui é nós tarde zinha ver se eu vir aqui vamos aí dando uma descansada correria final de semana isso durante semana e se agilizar algumas coisas tá assim caminhando mostrar as coisas para vocês que tem aqui quem que já viu isso aqui fica a marca de debulhar café coitado tempo esse dia de mate no peço não tem que crescer mata terreno vazio e você tá maluco pesada marca de boiá café zerinha 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 nunca tinha muitos anos que eu não vi tudo em madeira e uma parte madeira algumas partes em lata e mas a maior parte estrutura em madeira esse negócio chique não tem café aqui dentro ainda é que bater vai saber de quando que esses grãos de café aqui vai saber de quando é que bacana estrutura nova nova madeira para a fusão com a roela mancal tudo encaixado de vida perola carretão vai retirar o velho até tirar o pneu os caras foda o dono mesmo ver aí tirou o pneu certo a caminhonete sendo o pneu e já vê que arrancou é do felipe essa carreta é outra aqui com quatro quatro seis pneu novo nem é só lá não é o joga lixo demais tá louco né cara cadê a linha que a mostrar pra vocês aqui ó mexendo no caminhão lá quem viu os companheiros vídeos aí essa semana não consegui mexer que ficou retraído umas coisas aí tá dando muito problema lá tá enrolando muitas coisas aí agora mexe com a coisa agora mexe com o outro meu pai não deixa eu fazer as coisas direito que é tudo jeideira eu fui comprar essas duas tampas esse jogo de tampa aqui ó o jogo de tampa zero 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 tampa debaixo engate rápido em cima e embaixo muita cagada com essa aqui eu não sei que o cara viu o cara cortou o cara cortou os engates dessa é tem para comprar a parte de baixo aí eu vou pôr essa daqui em baixo vou pôr essa embaixo e vou colocar o meu que eu tenho lá vou colocar em cima pra frente vou fazer um grandeleiro para colocar né só que essa tampa é muito nova 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 vocês veem madeira da bicha zero 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 aí eu comprei paguei barato fiz um negócio bom daí o que que acontece meu pai tá muito complicado de lidar com ele deixa eu virar aqui meu pai é aquele tipo de pessoa que ajuda mas tem que ser do jeito dele aí a gente se desentendeu lá porque queria aponhar um fazer as coisas do jeito que tá errado sabe meu pai ele aprendeu a fazer as coisas do jeito antigo e hoje ele ainda quer quer fazer do mesmo jeito põe a calça em longarim deixa eu virar aqui põe a calça debaixo da longarim o chassi fica meio curvado assim né meu chassi tá um pouco selado quando adiantar pra Santarém lá com o enxerguido aí ele quer põe um calça debaixo da longarim não falei porque não existia aquilo aí ele fica teimando discutiu falei rapaz isso aí é é coisa antigamente hoje em dia não se usa mais não mas não aquele negócio aí beleza aí eu resolvi parar fiz só vou terminar só a parte de baixo sabe a soalha ali pregar só falta pegar a soalha agora e pra outro lugar vou cortar a bica vou cortar a bica vou mexer com a lenha vou mexer com o saco mais não mexer com a lenha ou então de repente acertar as coisas eu vou vou viajar de novo mas é já não tá do meu gosto sabe já fizemos fizemos as travessas sem planar a madeira sabe ele quer fazer as tampas também com a madeira sem planar sem riscar sem nada sabe só fazer bruto lá ele vai ficar muito feio pra mim não vai ficar legal porque tipo assim no caso é porque na cabeça dele meu pai é muito sistemático na cabeça dele o caminhão vai trabalhar no sítio nem no sítio no mato pra fazer saco e não entendeu ainda o meu caminhão eu tô arrumando hoje eu não quero viajar mas amanhã vou viajar só quero ter um caminhão no padrão que pouco mas não seria mais horrível do mundo da carroceria sem desenho sem risco sem planar a madeira sem nada e trouxe mais estranho fica só que meu pai não vê dessa forma nem tem sabe só conhece aquilo ali que ele viveu 50 anos no sítio então daí eu falei que nós vamos ver só a parte de baixo e o resto eu faço pra frente depois depois eu mexo aí comprei aquelas tampas ali e vou e vou comprar e vou apoiar elas pode fazer com a minha velha e deixa para trabalhar por enquanto e depois eu vou colocar aquelas ali embaixo entendeu e colocar o e fazer um grandeiro em cima do meu jeito é fácil do meu jeito o inscrito do canal aí que comentou achei até interessante o comentário dele que ele falou que eu não sou um carapidão e as o tubo aquele a compra fica pedindo dinheiro pedindo para ajudar com isso para ajudar com aquilo eu não faço isso tempo que eu não precise eu não faço isso porque eu me sinto meio envergonhado sabe eu acho que a gente tem que procurar se virar pela gente não ficar dependendo de pedir as coisas para os outros né mas que eu passei dificuldade eu passei eu passei e estou passando sabe dificuldade financeira para organizar as coisas para ajeitar aquele rapaz que eu trabalhava na oficina de londrina do evanil fala o nome dele aqui que eu não estou falando mentira ele não me pagou nem meu dia trabalhado tentei fazer um acordo que ele não não quis achou que estava errado ainda aí fica bonito né gente trabalha e não recebe o errado é a gente né aí porque o advogado estou correndo atrás para ver se eu recebo pelo menos meu dia trabalhado e para ver se eu saí dessa pendura sabe e já estava já estava difícil financeiramente aí fui trabalhar com ele esses tempos lá acabei foi perdendo mais dinheiro tem mais complicado ainda mais complicado ainda então está dando trabalho para se levantar sabe eu às vezes a gente pensa de ter a possibilidade de alguém ajudar a gente tal mas eu acho que eu não tenho essa essa cara para fazer esse igual vejo negro o cara funda o motor na estrada fica pedindo pics para os inscritos esse tipo de coisa aí eu acho que isso aí não tem fundamento sabe a gente não é que a gente não precise mas é que eu acho que é muita falta de noção sabe mas enfim tem que correr atrás do prejuízo tem que tem que suar vai atrás do prejuízo e se levantar de novo correr de gente gente rolado correr de pessoas que querem dar prejuízo para a gente entendeu porque eu acho que eu aprendi com meu pai desde pequeno mexia a gente mexia mexia com serviço lá e quando eu quando eu fui trabalhar por conta comprou também eu mexia com lenha na época meu pai falava desde de pagar qualquer outra coisa mas dia de funcionário não pode ficar sem pagar você paga o primeiro dia dos funcionários se sobrar dinheiro você paga posto de gasolina se sobrar dinheiro você paga quanto telefone se sobrar dinheiro paga outras coisas primeiro é dia de funcionário funcionário que trabalha por dia o cara que trabalha no serviço esse que ele precisa então ele tem que receber entendeu e daí a gente o aí eu falo toda a vida fiz isso para hoje chegar e trabalhar com cara não recebendo meu dia de serviço é que foi uma rasteira muito grande lembrei do meu pai falou realmente para trabalhar porque ele precisa trabalhar por dia porque eu precisava daquele dinheiro e não peguei o dinheiro não antes de ficar parado antes de ficar à toa né mas é aquela história da companhia do povo e deus sabe o que faz é a pessoa acha que está lucrando fazendo com a gente mas uma hora ele paga né uma hora ele paga entendeu então eu falando a respeito do que o inscrito falou lá eu realmente eu não tenho cara para ficar pedindo as coisas para os outros não às vezes nem o que é meu que é de direito meu eu não vou atrás quem dirá pedir ajuda para os outros a gente desse jeito igual viu os caras pedindo se a pessoa me oferecer ajuda nunca nunca recusei eu nunca fui orgulhoso ao ponto de recusar ajuda mas ficar fazendo um vídeo aqui pedindo a pessoa não não tenho cara para isso não já tentei fazer fazer rifa já tentei fazer essas coisas para tentar levantar um dinheiro um tempo atrás aí não deu certo mas pedir ó me dá me manda dinheiro e tal não pega dinheiro emprestado faça alguma coisa então gente coisa mas pedir me dá meu não tem essa cara não tem um amigo não sei que a gente que ele faz faz isso de vez em quando eu jogo eu sempre comento que eu acho chato e eu não vou fazer não vou pelo mesmo caminho dia nem negócio acabou que tem os braços fortes tá com saúde negócio é lutar e trabalhar ele pega emprestado daqui pede um favor de lá e assim vai quando você vê as coisas melhorou de novo mesmo essa é pesadinha valeu tomara que esse vídeo tem que ter ficado de imagem boa que eu tô filmando não tô conseguindo virar a câmera do celular então tô tentando filmar desse jeito aqui não sei como é que vai ficar imagem beleza então se não ficar legal vocês desculpa aí aaaah aaaah aaaah